Na China, a última medida de quarentena está concentrada sobre o dinheiro. E o Banco Popular da China começou a desinfetar notas e cédulas, colocando-as em quarentena por até duas semanas. Agora, a Organização Mundial de Saúde também está alertando que o Covid-19 também se espalha pelas notas bancárias. A OMS alertou a população que evite o uso do dinheiro e pediu as pessoas para usar as tecnologias em transações ao invés de trocarem notas. O órgão de saúde da ONU disse que o vírus pode sobreviver na superfície das notas por muitos dias e aconselhou as pessoas lavarem as mãos após lidar com o dinheiro. De fato, os bancos na China e na Coreia do Sul estão efetuando a desinfecção de notas bancárias. Luzes ultravioletas e altas temperaturas estão sendo usados para desinfectar as notas. Dinheiro que troca de mão frequentemente possui um alto risco de estar contaminado. Com a disseminação do coronavírus pela Europa, Estados Unidos e Brasil, analistas têm cada vez mais convicção de que o crescimento global está comprometido. O Instituto, que representa os principais bancos privados do mundo, revisou para 1% a projeção para o PIB global. Mais que uma ameaça à saúde pública, o coronavírus é uma séria ameaça à economia global. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico publicou um relatório com o impacto previsto da epidemia e o cenário é desolador. O documento da OCDE sublinha que os bancos centrais pouco podem fazer para inverter a tendência e que terão de ser os países a agir através do aumento do investimento público. De acordo com o cenário mais otimista, a economia global irá crescer 2,4% em 2020. A volatilidade continua a ser a palavra de ordem nos mercados para os próximos dias, pelo menos até que o número de casos do coronavírus atinja o pico e comece a desacelerar. As medidas sanitárias impostas para tentar conter a epidemia afetaram todos os elos da cadeia de produção e distribuição, provocando a escassez de matérias-primas a nível mundial e o cancelamento de eventos como o Salão Automóvel de Genebra. Quem quer ir ao mercado e se misturar com pessoas potencialmente infectadas com uma doença letal? Por isso, os pagamentos online na China aumentaram quase 50% em relação ao ano passado. E isso não é apenas na zona de quarentena, é em todo o país. O congelamento das transferências entre províncias e o sequestro de 86 bilhões de dólares em yuan em papel está consolidando apenas um processo de vigilância em que Pequim pode monitorar todas as transações. É praticamente uma oportunidade de ouro para isolar pessoas e empresas que antes não desejavam criar um registro digital. Na China, pelo menos 85% de toda a atividade de consumo foi realizada em aplicativos móveis antes que o vírus chegasse. Agora, este número provavelmente está muito mais próximo de 90%. A partir daqui, sabendo exatamente quanto dinheiro cada aplicativo está circulando e quais códigos de barras estão sendo acessados por quais contas, as empresas de cartão de crédito saberão sobre seus hábitos de compra. Isso alimenta os modelos algorítmicos de como você é como pessoa e qual o seu risco de crédito. A China que ressurge após o coronavírus será uma China sem dinheiro físico. Você percebe que hoje em América, apenas 8% de crédito, não apenas em América, mas em todo o mundo, apenas 8% de crédito existe em algum modo físico. Seja em coisas ou em papel, não existe em todo mundo, excepto no mundo digital. Na verdade, isso não é um problema para 71% de crédito. Os Estados Unidos preferiam usar digital purchases sobre o uso de dinheiro. E, na verdade, se você é under 40 anos de idade, você não pode imaginar por que alguém gostaria de comprar dinheiro com eles com eles em todo. Eu quero dizer, por que você não pode fazer isso? E aqui em town, eu quero dizer, você não tem que parkar, eles têm apps que você pode usar para pagar para o seu parque. E, novamente, você pode dizer que eu amo essa coisa e eu o uso todo, todo o tempo. Você sabe, é apenas esse chip que eles colocam em minha mão que está me preocupando. O Louvre não está mais aceitando dinheiro devido ao surto do coronavírus. O museu mais visitado do mundo reabriu para os visitantes na quarta após dois dias de greve dos funcionários, realizada pelo medo de apanharem o vírus. Num esforço para aliviar as ansiedades dos funcionários, o Louvre disse que de agora em diante aceitará apenas cartões bancários. Mas o Banco da França disse que a medida é desnecessária, dizendo que não há provas de que o coronavírus possa ser espalhado pelas notas de euros. O banco também disse que os comerciantes, tecnicamente, têm que aceitar o dinheiro por ser uma forma legal de pagamento. Históricamente, a centralização do poder sempre levou à tiranha. Quando as pessoas jovens dizem o que está errado com o socialismo, o problema com o socialismo e o comunismo e aqueles tipos de sistemas, são sistemas que centralizam a autoridade e o poder sobre tudo nas mãos de um pequeno quadro de indivíduos. Olhando para trás, vendo alguns elogios que foram feitos à China, o governo chinês abordou a OMS pedindo para se posicionar e dizer que a China, que está fazendo um bom trabalho aqui, essa pressão foi colocada sobre essa organização para dizer esse tipo de coisa? Xi quer um mundo em que Washington não mais censure Pequim do Alto sobre direitos humanos, segurança cibernética e disputas territoriais. Xi quer uma ordem mundial na qual nenhum poder possa interferir no que a China considera seus assuntos internos. Vozes como essas de cidadãos chineses são muito raras. Pessoas que estão dispostas a falar sobre a tentativa do governo de controlar as informações sobre o novo coronavírus. Eles pediram para permanecerem anônimos, porque o que eles estão fazendo pode colocá-los e suas famílias em grande risco. Mas essas pessoas são parte de uma nova onda de cidadãos chineses lutando para levar a mensagem num país que agressivamente censura informação. Inúmeras mensagens como essas pedindo liberdade de expressão são rapidamente removidas da internet. Ou vídeos como esses mostrando as pessoas frustradas com a vida sob quarentena postados online em um dia, mas removidos no outro. O governo chinês não apenas está tentando conter o vírus, mas também está tentando conter a cobertura de toda essa história. Xiaoqiang é o editor-chefe do China Digital Times, baseado nos Estados Unidos, um novo site focado no conteúdo suprimido pelos sensores do Estado Chinês. Ele disse que o governo chinês poderia ter diminuído o tamanho do surto. Por conter a cobertura, por prover a censura e negação da informação retida pela propaganda, ele destrói a confiança pública muito necessária nesse tempo para combater a epidemia. O governo chinês descreve todos os seus esforços como uma vigilância necessária. E isso é o que a mídia chinesa enfatiza. Profissionais de saúde energizados, saudando os pacientes, os outrora doentes, curados, com flores nas mãos, agradecendo o staff do hospital, enfermeiras raspando suas cabeças para aumentar a higiene e a mídia chinesa as chama de belas guerreiras. Mas dentro da China, os moradores sabem que a mídia chinesa retrata apenas o positivo e isso ajudou a alimentar os vídeos das mídias sociais que questionam o respeito do governo pelos direitos humanos. O povo chinês agora atingiu o entendimento que este governo falhou com eles. Este desastre grandemente é causado pelo homem e as autoridades, tanto locais quanto centrais, possuem uma grande responsabilidade sobre o que aconteceu. Então, o whole ideia é que quando você centralize que muito power into a hands de um pouco de pessoas, eles become os que controlam o levers. E isso sempre pareceu tão 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 atraído. Eu acho que a gente fala sobre o dark web, o human trafficking, o slavery, e coisas que vão em que os movimentos de drogas e diferentes coisas. O que se você tinha que se centrale que controlou, que identificasse os players e fecham e fecham e fecham e fecham e fecham e fecham ou tap a key. Nós vamos e fecham e fecham e fecham mas o que se alguém diz eu não want to give up o meu faith em Cristo? Eles podem ser pushed out to. Ou eu não want a embrace that lifestyle? Eles são cut off to. E essentially ele diz que 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 é é é que 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 é é que é que 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 é que é que é sempre o problema é sempre a idea de que que é tentam a control que form a world after their own image The Verwestlichung of the world cannot be our political program but the normative project of the world that the strength of the right of the right of the right right that we and that dürfen we nicht aufgeben la France croire une Europe de la défense et donc nous sommes prêts à passer ce pas et à proposer à tous les partenaires qu'ils souhaitent d'entrer dans un dialogue stratégique inédit et de regarder une culture commune sur ce sujet quand le UN fail c'est notre common failure mais quand le UN succéde c'est pour le le monde collectif good see along with this question of how this will work the question is how does it work on an individual level how can all of us in common utilize this kind of system and how can it become so ubiquitous that it's everywhere and the Bible supplies us with an answer that's a bit cryptic so we puzzle over it it says a mark on the right hand or on the forehead and then it says that mark is a number and the number is 666 in other words it is a number or some some kind of numeric system Revelation is describing a personalized monetary vehicle that links one up with the rest of the world on a global political economic and religious system that it said will be controlled by one world leader what we don't know is what form it will ultimately take and we're constantly guessing you know it's the word that's used here in the Greek for mark literally means a meaningful mark and that says something that can be engraved or something that's imprinted or something that's branded but at the time that the lexicons were being written even lexicographers never thought about what about something that could also be implanted which I would suggest is a real possibility a strict literal translation might imply a picture of the beast or a mark made of the beast or a mark showing one's relationship to the beast or a mark of loyalty to the beast today in our current age we have all sorts of things like cyber implants that can tie you directly to your phone you can have a chip implant some people are doing it some businesses are requiring it and to me it's got a lot of things to compel it I think that just traveling around if I just simply could put my hand up to the door and it would unlock I don't have to fiddle for keys if I could just simply touch my hand in a certain way and my phone would be activated these things our dream comes true that it would recognize me driving up to my house and the garage door would automatically open for me rather than having to reach all the way up there and push that button already smart chips are in everything almost everything from clothing to credit charts they're just everywhere James was telling me when they went to Disneyland recently he said they just put a wristband they gave everybody in the family wristband and that wristband not only opened the doors to their hotel it gave them access to every single ride and basically if they wanted to purchase something they would just show them their wristband and would purchase it it's a very small step from a smart card or a chip and a wristband to being something that's implanted in the skin in fact it doesn't have to be implanted today they had chips they just simply taped them on your arm hospitals are using them now but they're basically a microchip they just put it on by tape it just sticks on there and some of them will actually meld with your skin and become a permanent mark but it's a microchip that will allow you to do all sorts of things that otherwise you would need other devices for God foretold us about these things and he foretold us so that we would believe his word and to do what Jesus said in Matthew 24 33 he says when you see all of these things recognize that he is near and right at the door that's the bottom line to everything I've said today you know I said all this stuff because I wanted to convince you that I'm not making this up and this isn't far 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 away this is something that's happening even as we speak and he says when you see these kind of things happening you need to stop look up and realize that your redemption is drawing near